Muito bem, e aí galera? Tudo certinho com vocês? Aqui é o Luan Gamers e tá na hora do resultado do sorteio do Eurotruck Simulator 2 Essentials. Eu vou sortear agora o Eurotruck Simulator mais 6 DLCs. A DLC, Gong S, Scandinavia, High Power, Cabine Acessórios e Wheel Tuning, né? É um pack de pneus. Então vamos lá galera, vamos aqui pra página. Veja bem pessoal, tá aqui né, a galera participou. Só teve 20 compartilhamentos o sorteio, 20 pessoas compartilharam, mas eu só consigo ver aqui ó, 1, 2, 3, 3 né, 4, 5, 6, 7, 8, 8 só. Apenas 8 pessoas compartilharam em modo público, a maioria não deixou aí, né, em modo público geral, colocaram aí em modo privado. Então, olha aí ó, algumas publicações podem não ser exibidas aqui devido as suas configurações de privacidade. Então a maioria, a maioria não colocou em modo público. Então eu não consigo ver. E, apenas 8 pessoas marcaram aqui, os 5 amigos aqui ó, 5 amigos. Olha aí ó, apenas 8 pessoas. E eu deixei bem claro que tem que estar inscrito no canal, marcar 5 amigos e compartilhar a imagem em modo público. Então apenas 8 pessoas marcaram os amigos aqui. Então, vamos então pro sorteio. A produção vai escolher o número de 1 até 8, né, e só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Beleza então, produção, chega mais produção, qual o número de 1 até 8? Escolhe aí, número de 1 até 8, qual o número que você escolhe? 7. Fala alta, pô. 7. Número 7. Vamos ver então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o número 7 saiu pro Fred, o Fred, Fred Capi. O Fred Capi então ganhou aí o Eurotruck Simulator Essentials. Mais 6 DL6 marcou direitinho aqui ó, os 5 amigos e também compartilhou também aqui, compartilhou a foto em modo público. Então Fred, eu vou entrar em contato com você pra te passar aí o jogo pela Steam, tá certo? Então galera, esse foi aí o sorteio dos 1.500 inscritos, vamos agora rumo a 2.000 inscritos, beleza pessoal? Vamos lá então, um forte abraço aí pra todo mundo que participou e tudo de bom pra vocês. Valeu galera, tamo junto, um abraço, fui! E aí E aí E aí